É hora de voar e voar muito alto, olha, vou falar diferente, é hora do seu filho começar a decolar um alto voo na carreira, na vida dele, né? Por quê? Porque se ele tá num colégio, que ele tem uma base, que tem estrutura, que tem diversas atividades ele vai com certeza começar aí, descobrir aptidões para o futuro, para ser um ótimo profissional independente da área, não é isso professor? Com certeza, né? Nós estamos aqui no laboratório e hoje a gente vai falar sobre aeromodelismo Vamos lá, fala então Então, olha, os meninos vêm aqui num horário contrário, onde desenvolve esse projeto de aeromodelismo que eles constroem desde a madeira, cortar madeira, cola madeira e vamos também aprender por que faz dessa forma Passo a passo Exatamente Eles projetam esse avião passo a passo até que ele esteja pronto para voar Exatamente, depois nós vamos voá-lo Vamos pegar e vamos lá para fora ao ar livre e pilotá-lo Maravilha, quer dizer que então, além de toda essa parte do madeiramento, envolve também a questão de motorização do aviãozinho, a parte de eletrônica, não é isso? Exatamente, além da parte toda estrutural de funcionamento, aerodinâmica, né? Que a gente aprende por que tem que ser feito disso Tem a parte da eletrônica, né? Então, aqui nós temos um regulador do motor Então, ele que vai acelerar e desacelerar o motor Então, você aprende muito numa aula dessa Exatamente Porque, além da prática em si de construir uma aeronave, você tem todo o conceito de trabalho em equipe O ordenamento, não é isso? Fala mais, professor Isso, aqui eles desenvolvem diversas habilidades, né? Habilidades manuais, habilidades de relacionamento, né? Aqui nós temos diversas faixas etárias, né? Certo Então, a gente pega desde o ensino médio até os meninos do sexto, do sétimo ano Então, aqui é uma diversificação, a gente acaba misturando isso É a grande diferença de você colocar seu filho num local que ele vai estudar o normal, que é importante Português, matemática e tal E você colocar num colégio que tem estrutura e com atividades extracurriculares Não é verdade, professor? Exatamente, onde a gente aplica o que se aprende dentro da sala de aula, né? Verdade São vários laboratórios que o CCI disponibiliza para o seu filho E, além disso, a gente tem, por exemplo, tem aula de canto, não é verdade? Exatamente Tem karatê Tem karatê Tem mais aula de dança Tem aula de natação Isso Coordenação motora, são muitas atividades de fato Muitas atividades extracurriculares, né? Feitos geralmente em horário contrário E como eu... e tudo, todas essas atividades são desenvolvidas dentro da grade horária Exatamente Não é verdade? Isso é um grande diferencial e é muito bacana Bom, então é hora de você pensar, e muito, no futuro do seu filho Essas crianças que estão aqui, estão aprendendo e muito Aí você fala assim, ah, mas eu não quero que meu filho seja piloto Não quero que meu filho venha a ter interesse por aviação Gente, é conhecimento, não importa a área O que ele vai desenvolver a partir disso são outros 500 De repente, numa aula dessa aqui, que ele tem a coordenação motora, que tem outras funções Ele está aprendendo a parte de elétrica, por exemplo Ele vai ser... pode ser um engenheiro Vai ser um engenheiro eletrônico, que vai projetar esses circuitos, né? É, isso aqui eu sempre falo, é um start que o CCI oferece para o seu filho Não é isso? Exatamente Bom, isso e muito mais para você conferir aqui no CCI O endereço de telefone está aqui E o site qual é? Portal cci.com.br Se você quer ver esse vídeo de novo, acesse o nosso site RedeTVMais.com.br Venha voar com o CCI O que você quer ver esse vídeo? O que você quer ver esse vídeo?